E para o outro lado, o clássico já se preparando para acontecer aqui em Minas Gerais, Cruzeiro e América. Fique ligado ao teletransportes da quinta-feira, vai sortear para você o ingresso americano para esse clássico. E a raposa está querendo caçar o coelho, por quê? Porque o retrospecto não foi bom esse ano ainda. É, vai ter troco, né? Até pouco tempo atrás, os ventos que sopravam na toca não eram nada bons. Quando tinha o América pela frente, então... Quatro. Esses foram os confrontos entre as duas equipes nessa temporada. E nenhuma delas foi fácil para o Cruzeiro. As vitórias não vieram para cá. Foram três empates e uma derrota. Mas isso é passado e os bons ventos andam soprando por aqui. E essa fase de invencibilidade do Cruzeiro dá uma moral a mais, principalmente para quem quer trazer vitórias. Esperamos que a gente mantenha isso focado, sabendo que a gente precisa desse resultado para a gente dar um passo ainda para sair desse desconforto. E a gente tem a ciência disso e vamos em busca disso. Sem perder a cinco jogos e com o melhor aproveitamento do retorno, o Cruzeiro poderia estar tranquilo. Mas não. O time de Mano quer logo é chutar a zona do rebaixamento. E para isso, bom, precisa vencer, né? Nós temos que sempre estar procurando aí evoluir como time, né? E eu acho isso muito importante. E com certeza também manter aí essa invencibilidade, porque com certeza isso vai nos ajudar muito aí com questão de pontos, em estar sempre conquistando pontos aí para subir na tabela. E para não deixar o vento bom desviar daqui e fazer a vitória chegar, trabalho. Muito trabalho. Até porque, mesmo com o América na lanterna, clássico é clássico. Todos, nesse momento, estão querendo vencer as duas equipes. Mas a gente tem a consciência que não vai ser nada fácil, como não tem sido nenhum dos jogos que nós estamos enfrentando. Nenhum jogo está sendo fácil. Sempre um clássico e a dificuldade é sempre grande. Vibrantinho, diga aí, quais são as probabilidades desse troco acontecer? Leopoldo, respeitando o América, a gente sabe que clássico é clássico, todo mundo sabe disso. E o América é igual aquela turma de amigos, que tem sempre o baixinho chato, que fica querendo encher o saco de todo mundo, encarar todo mundo. Aquele cachorrinho pequeno. É aquele chato, sabe o baixinho, o caçurinha da turma, que fica querendo encarar todo mundo, tipo o Miltinho da TV, desse tamanzinho. A gente querendo encarar todo mundo, né? É o América, né? Mas respeitando o América, 3 a 1 cruzeiro. Depois desse respeito, estou dizendo que é pequeno e que é chato. Leopoldo, eu já vi muito cachorro pequeno com os grandes para correr. Ah, sem dúvida. E a nossa especialidade é fazer o cruzeiro correr. Então, se eu for por estatística, se eu for pelo que está jogando, eu vou dizer que o cruzeiro vai ganhar. Mas eles têm complexo de inferioridade com a gente, eles têm medo, eles tremem. Então, a chance do América é muito grande. Complexo de inferioridade de quê? Complexo de quê? De inferioridade? Aonde que tem complexo aí? Aonde que tem? Quem começa a gritar é porque já está com medo. Não, senhor. Tranquilidade? Quero ver sua tranquilidade amanhã. Faça qualquer aposta. Quero ver amanhã. Então, aqui, segura ela.